Aleluia! Ele é o mesmo! Ele trabalha em teu favor, querido! Tudo pouco da fazenda traz pra vocês mais um vídeo O combate! Ó, eu só te peço que você não rir Porque pra mim tá fazendo isso aqui É muito desmoralização da minha pessoa Não riu, a gente vai enxar mais, cara! Oh, tem condição não. Oh, é doido demais. Doeu? Não, doeu não. Se doeu, olha. Oh, tem condição não. Só espero que você não ria. Eu tô parecendo... Eu tô parecendo o quê? Que doeu, doeu. Dá like. Eu só espero que você não ria. Mas se você gostou... Da desgracia dos outros... Deixa aí nos comentários... Um apoio, uma palavra de vitória. Mas... Mas que bug... Que bug... Que benção é essa? Eu não esperava que eu ria agora de manhã. Tanto que eu ria. Mas eu... Eu ria demais. Cala a boca. Mas que bug... Cala a boca. Mulher. Cala a boca, mulher. Mas eu ria. Eu tô... Não sei fazer rir demais. Deu que você já subiu. Ai... Ai... Eu... Eu... Ah... Eu... Passei. Eu vou... O que é isso?